Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, estamos aqui mais um domingo. Pelo Movimentos da Semana, não tivemos nenhum movimento essa semana, basicamente temos nenhum momento de maior estresse. Que leva os preços a níveis, que eu acho descasados da realidade, de modo que a gente não está propriamente liberando caixa. Se tivesse caixa, estaria aí alocando. De qualquer forma, alocando de acordo com o que a gente vê de mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, dia 17 de outubro, está lembrando sempre as análises aqui embaixo na descrição, para facilitar ali dos ativos que estão mais descontados. Basicamente a gente tem a mesma lista há algum tempo já, da oscilação ali, mas levando a basicamente a mesma coisa. Começamos com o Fleury, que foi analisado ontem, ativo muito bem posicionado, com algum efeito negativo de retorno de questões sazonais, nada que me preocupe, médio e longo prazo muito positivo. Como descrito na análise, a outra par com posicionamento bem interessante, especialmente quando eu levo em consideração a redução na alavancagem, a possibilidade de maiores investimentos, tendo ultra-gás e ultra-cargo já muito bem, e na verdade azeitando ali a operação da Ipiranga, então vejo como muito positivo. Iguatemi, analisado recentemente também, muito bem posicionada para o setor de shopping, o setor de shopping como um todo não é o que me interessa, o que me interessa é essa operação aqui, dada a expansão ali para Iguatemi 365, que possibilita novas marcas interagindo com a operação sem, mesmo não tendo lojas dentro dos shoppings, mais do que isso atingindo ali populações que não estão próximas de grandes centros ou de shoppings do Iguatemi, vejo como muito positivo o resultado de shoppings, especialmente batendo aí margem recorde durante o quarto trimestre de 2022. A ambipar com um andamento muito interessante no que tange compra de operações versus controle da alavancagem, agora focado em 2023 em redução dessa alavancagem e consolidação das posições, não vejo nada de negativo ali na operação, vem rendendo muito bem, a precificação completamente descasada da realidade com uma forte redução versus as altas que teve algum tempo atrás ali no momento mais de exuberância econômica. BR Partners, um delta menos positivo nesse momento, dado justamente esse risco mais alto percebido que acaba reduzindo o interesse ali em operações como IPO, como M&A, fusão e aquisição, e alguns movimentos mais agressivos, de modo a justamente reduzir aqui o mercado, tanto de EBIT, de Investment Banking, quanto a operação deles de mercado de capitais. Cogna, toda uma transição durante esse período que a gente teve de COVID, alteração na operação hoje, com a alavancagem bem controlada, a operação melhorando cada vez mais, e a gente vê ali o fluxo de caixa pós-investimentos num direcionamento bem positivo. Guararapes, tivemos análise recentemente, a operação vem melhorando, a precificação completamente descasada da realidade, abaixo de níveis do pré-pandemia, do momento mais grave da pandemia, onde todas as lojas estavam fechadas, não vejo qualquer racional que justifique isso, a operação financeira ali, a Midway, um pouco mais travada, versus o que tinha anteriormente, que deve justamente gerar a evolução, parte considerável na evolução, do operacional financeiro médio e longo prazo. A Cirela, analisada ontem, operação bem alinhada, super resiliente, com resultados bem positivos, quando eu penso o setor que acaba sendo mais afetado ali por aumento de taxa de juros e por aí vai, deve se aproveitar de uma contínua melhoria na operação econômica, à medida que a gente vê, dependendo obviamente do que vier, a bolsa fiscal sendo implementada, o possível reforma tributária e por aí vai. Multilaser, com diversificação dos produtos no portfólio, vem num movimento super positivo, a operação em si retornando ali a níveis mais baixos de margem, mais casados com a realidade, depois daquele momento mais positivo durante a pandemia, positivo para a operação. Agora, querendo reequilibrar a operação financeira, dado que a gente teve uma redução considerável na demanda de grandes varagistas, por exemplo, por causa de uma composição de estoque um pouco acima do necessário, mais do que isso, tablets e PCs ali com uma área que comparativamente houve ali uma compra, um boom de compra muito forte durante a pandemia, agora um bom tempo aí até uma renovação de se começar a contar assim, então é uma área que fica um pouco mais, menos positiva. Lojas Renner como operação rodando redondamente, a parte financeira ali um pouco mais afetada negativamente, de qualquer forma nada que justifique precificação abaixo do momento mais grave da pandemia, onde assim como o Guararapes, tinha todas as lojas fechadas, o que faz zero de sentido. A Zemp, uma operação risco retorno e uma das melhores do portfólio, preço extremamente descontado, o operação financeiro muito alinhado, a gente teve um resultado divulgado com vários recordes ali, mais importante do que isso, fluxo de caixa bem positivo, margens melhorando fortemente, redução contínua do custo da mercadoria vendida como proporção da receita líquida, o portfólio, a operação muito, muito bem alinhada. A Alpa 4 com o desenvolvimento para a melhoria da operação um pouco mais longo, dado as dificuldades do quarto trimestre de 2022, onde a gente teve um descasamento ali no operacional, comercial da operação, ainda assim vejo como não tendo dificuldades para poder voltar ao nível de operação mais casado com o que ela tinha de padrão, e mais do que isso, a Rotis ali acaba sendo uma expansão muito positiva, podendo ampliar tanto o público-alvo quanto o tipo de produto vendido. Neoenergia faz zero de sentido a precificação, a operação ali mais descontada dentro de infraestrutura elétrica que a gente tem no portfólio, basicamente, mais descontada não sei, porque tem a Omega Energia aí também que está bem descontada, mas o risco aqui, a questão de o quanto eu tenho que imaginar aqui é muito, muito descasado da realidade, uma vez que a operação vem melhorando desde o começo da cotação ali com o IPO em Bolsa, e o preço simplesmente não acompanha aquilo que faz zero de sentido. O Banco Upan podendo ser afetado de forma negativa pela questão de teto de preço de juros do consignado, ainda assim acho que ainda vai ter muita discussão, especialmente depois que vários bancos privados e Banco do Brasil e Caixa cortaram o crédito consignado vinculado ao INSS após essa travação de preço, a travação ali do juros máximo cobrado, de modo que acho que talvez isso nem seja levado à frente, mas se for ainda assim, a operação lida com intempéries no mercado brasileiro de uma forma muito tranquila, tanto é que ela entrega constantemente um resultado muito alinhado. Klabin, grandes investimentos faraônicos aí feitos, a gente está para encerrar segundo semestre, se não me engano, a MP28, a segunda máquina da Puma 2, de papel cartão, que deve justamente levar a operação para outro patamar, que agora daqui para frente deve focar justamente em redução de alavancagem, rodar mais redonda, o que eu acho muito positivo, devemos aí ver justamente o proveito do efeito positivo que esses grandes investimentos que foram feitos venham a ter na operação, na operacional financeira da empresa. Modal+, que deve muito provavelmente virar XP, já com data marcada, se não me engano, para o voto ali da conversão, então a gente vai descobrir logo aí se isso daqui vai ou não vai virar XP. De qualquer forma, sendo modal mais, sendo XP, não vejo a lógica da precificação extremamente deprimida, dado que sim, momento de mais dificuldade com aquele aumento do risco percebido, nada que justifique a precificação que a gente tem hoje em dia. A Moble, com conversas para fusão com a TalkStock, a dinâmica ali foi comentada aqui no canal, o quão positivo ou negativo pode ser, se não me engano, saindo nas seleções. De qualquer forma, a operação em si rodando de forma muito consciente ali, sempre fazendo autocrítica das partes melhores feitas e piores feitas, a gente teve mudança na estratégia com relação ao marketing, a gente teve redução na expansão do FIG, justamente para conservar capital, junto disso, vimos ali o efeito disso, reduzindo a basicamente zero o cash burn, a queima de caixa, então a operação rodando muito bem com melhoria contínua dentro da operação, a maturação das lojas deve acelerar esse processo de melhoria contínua. Mega, ômega, energia, a operação que é com resultados em um delta mais afetados negativamente, com queda de preço de energia e o laninha, ainda assim, vejo a operação como muito alinhada, queda agressiva de preço que a gente teve nos últimos tempos, não vejo como justificável, com espaço e capacidade de atração de capital para poder continuar com um crescimento agressivo, a gente vê isso através, por exemplo, da Good Night One e da compra de participações em algumas das Asuruas, melhorando a operação no core dela que é a operação eólica. Ocean Pact, junto ali da Zemp, disparado nos melhores custos-benefícios do portfólio, a operação vem muito bem, esse último resultado mostra aquilo que foi comentado no terceiro trimestre onde a gente tinha justamente aquela desconfiança do mercado com relação à capacidade de gerar fluxo de caixa para lidar com a redução da alavancagem que agora começa a ser feita, taxa de utilização muito positiva, diárias das embarcações crescendo, tudo muito alinhado com o que foi falado nas análises. Então, muito positiva, médio e longo prazo, perfeito. Log, descontada absurdamente por causa de um peso maior, imagino eu, da alavancagem no resultado financeiro que ainda está em margens na faixa de 30%, 40%, resultado financeiro não, resultado líquido, tanto o lucro líquido quanto o funds from operations ou FFO, fluxo de caixa aqui nesse tipo de operação. O que eu vejo como uma pressão momentânea, dado justamente o aproveitamento da oportunidade de crescimento mais agressivo, a operação continua muito alinhada, muito sob controle da situação como um todo e não vejo o ponto negativo ali, o que a gente vejo justamente é uma pressão de curto prazo que deve se resolver médio e longo prazo, tornando aquilo ali um investimento que deve pagar consideravelmente muito bem. A Neo Grid, o ativo continua naquele foco do CEO que entrou agora fez um ano, já está analisada a análise nova no canal, naquele foco nas partes mais rentáveis da operação que eu vejo como muito positivo que leva a gente ter algum descasamento ali da operação financeira nesse meio período enquanto a gente está tentando atingir aquele ponto ali de velocidade cruzeiro que como foi falado na teleconferência deve chegar entre 4 trimestres de 2023 e 1 trimestre de 2024 então no final do ano para o começo do ano que vem aqui é justamente um processo que deve refletir positivamente no preço do ativo à medida que for visto no operacional financeiro da empresa que fique ali impossível ignorar a evolução. A Melnick, resultado não saiu ainda, a operação muito positiva ali no que tange o mercado de imóveis de construção civil da região metropolitana de Porto Alegre e a cidade de Porto Alegre a operação como um todo roda muito bem especialmente quando eu olho um horizonte um pouco maior dado que a operação tem um menor tamanho então não lança e não fabrica não produz prédios com tanta velocidade quanto outras operações de maior porte ainda assim ridiculamente descontado o preço do ativo versus a operação financeira entregue muito pelo medo dos juros como um todo mercado sendo mercado. A MRV com um processo de recuperação um pouco mais longo ainda assim extremamente descontada a operação já vem vendo há algum tempo já as novas safras de venda muito melhores do que os anteriores que mostra justamente um horizonte bem positivo para a operação como um todo que não deve ter dificuldade de lidar com o aumento de alavancagem nesse meio período. E via por último outro ativo muito alinhado a gente tem uma análise bem aprofundada no canal desse último trimestre que mostra justamente a operação sem dificuldade de chegar do outro lado desse momento mais pressionado no que tange economia macro micro alavancagem controlada conseguindo lidar com demanda trabalhista versus monetização de crédito tributário e por aí vai os dois motores de crescimento indo muito bem tanto o banco quanto a logística com o fulfillment e por aí vai. Dúvida dúvida eu estou sempre no Instagram só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que aprende a pensar bolsa opera com um grande detalhe um grande beijo a todo mundo e a gente se fala amanhã no abertura de mercado logo cedo e à noite temos a live de segunda como sempre às 8 da noite até às 10 da noite galera tirando dúvida de vocês um beijão para todo mundo valeu